Olá, muito boa tarde. A gente começa o MTTV falando de coisas boas, de promoções. Quem não gosta de sair às compras, hein? Para muitos, principalmente as mulheres, é quase que uma terapia. E quando tem promoção, então? Difícil resistir. Vamos para o centro de Cuiabá, onde está a repórter Kelly Ávila. Kelly, as lojas por aí despencaram os preços. Está mesmo tentador andar pelo centro de Cuiabá hoje? Olá, Andressa. Olá a todos. Realmente é bastante tentador, sim. Está irresistível, né? Tem muitos descontos. Descontos de até 70%. E o movimento aqui no centro da cidade é bastante grande. Hoje, pela manhã, a Dejane Aron esteve aqui com a equipe dela e vai mostrar para a gente como é que está a movimentação, como é que está esse liquida centro. O locutor anuncia as ofertas para chamar os clientes. Muito bom dia para você. Muita gente chegando aqui no centro de Cuiabá. Desconto tem até 70%. As vendedoras enfeitam o estande em frente à loja. Uma disputa para ver quem se destaca. Afinal, são mais de 600 pontos de venda com descontos especiais. As pessoas têm menos dinheiro e as coisas estão mais baratas. Tanto roupa de criança, adulto, infantil. Márcio, dono de uma loja de roupas femininas, colocou o estoque à venda por um preço único. São mercadorias atualizadas, né? A gente consegue comprar mercadorias até com preço mais acessível. A gente poder estar passando para os nossos fornecedores com um preço bem acessível e com a qualidade de sempre, né? Nesta rede de cosméticos, o creme para o cabelo custava R$ 9,90. Agora não chega a R$ 4,00. A rede de lojas entrou na promoção coletiva pela primeira vez. E a expectativa de vendas já foi superada em apenas dois dias de promoções. Nesses dois dias atendemos mais de 4 mil pessoas. Então, isso foi uma expectativa que estourou realmente. A gente vê uma coisa, já veio bem comprar uma coisa, aí veio outra, a gente já fica, né? Já compra outra a mais, né? Bom para economizar, bom para o consumidor estar aproveitando para fazer as compras com mais economia. Uma novidade do Liquida Centro deste ano é que, além do comércio varejista da área central de Cuiabá, outras empresas prestadoras de serviço também entraram na promoção. Alguns hotéis e restaurantes estão com desconto. Cerca de 15 hotéis da capital participam. Neste que tem aproximadamente 260 quartos, a ocupação atingiu cerca de 80% com a aplicação de descontos aos hóspedes. Nós temos hoje hotéis dentro da rede com quase 70% de descontos. Alguns hotéis localizados no centro da cidade já estão com altíssima ocupação, muitas reservas feitas através do evento. Então é isso que a gente busca, é fidelizar o cliente e que ele perceba que ele está fazendo um bom negócio, além dos bons negócios nas lojas. Nós estamos aqui na Praça da República, vou pedir para o Ruberley mostrar um pouquinho para a gente. Olha, tem muita brincadeira para a garotada. Enquanto os pais fazem compra, a criançada pode se divertir. Olha, aqui tem uma fila bastante grande aqui, outro brinquedo logo aqui, o escorregador. E só pode participar dessas brincadeiras aqui quem estiver na promoção. Mas a gente vai conversar aqui com o pessoal que está aqui na fila, tem a Cris Laine, a Andressa. Conta aqui para a gente, como é que está? Gostoso brincar? Está muito legal. Enquanto minha mãe está lá fazendo compra, eu estou aqui brincando. E aí, vão voltar de novo? Vão aproveitar bastante? Vamos. Amanhã nós vamos vir, vamos brincar bastante porque está muito legal. Olha só, a garotada aí está se divertindo. Olha só, olha a fila aqui, ó. O pessoal faz compras, as lojas que estão credenciadas dão os ingressos e a garotada vem se divertir. E a gente vai conversar agora com o diretor da CDL, o Roberto Peron. Vai falar um pouquinho dessa promoção aí que está um sucesso, né? Boa tarde. Boa tarde. Essa é a sétima edição que é coordenada pelo Sincotec, né? Através das duas entidades de classe. E é um sucesso total. As crianças realmente estão se divertindo e a ideia é essa. Período de férias, fazer com que os pais venham para a cidade, tragam as suas crianças para brincar. Enquanto as crianças brincam, eles economizam fazendo compra com até 70% de desconto. E também economizam o lojista que pode ter a oportunidade de desovar o seu produto, né? Vender o seu produto e fazer a renovação do estoque. Ganha toda a sociedade. Pode vir que tem bastante segurança, né? A polícia militar também está presente, dando garantia a toda a sociedade de vir fazer compra. Qual que é a expectativa aí de vendas? A promoção já começou, são quatro dias, vai até amanhã. Qual que é a expectativa? Nós devemos crescer em torno de 20% acima do mesmo período do ano passado. Até porque nós crescemos em torno de 25% a mais de adesão de empresários que aderiram à campanha. Como é que funciona a participação aí? Vamos explicar em relação a esses brinquedos aqui que a gente está mostrando aí. O Uberlei está mostrando para a gente. Tem que ir nas lojas que tem o selo, conseguir, precisa fazer compra ou não? Tira essas dúvidas para a gente. Não há necessidade de fazer compra. É só chegar nas lojas que tem o selo da promoção, que é o selo do evento, né? E pedir, olha, eu quero um ingresso para participar. E além disso, ele pode também preencher o cupom para concorrer a sorteios de diárias de hotéis, de pousadas aqui da cidade. Também as restaurantes, né? Isso gratuitamente, independente de fazer compra. O evento é para promover, trazer a população para a cidade. E os hotéis também estão oferecendo 70% de desconto para quem estiver aí no interior, que queira vir para a capital e fazer suas compras. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o horário de funcionamento. Explica um pouquinho para a gente. O horário vai ser elastecido em torno de uma hora. Quer dizer, o comércio deve fechar em torno das 19 horas. Fecharia em torno das 18, fecha às 19 horas. E amanhã, no sábado? Amanhã, provavelmente, deva ficar até as 18 horas também. Com o evento, aproveitando, tendo em vista que os brinquedos encerram exatamente às 18 horas. Então, amanhã, o dia todo? O dia todo, amanhã. Vamos aproveitar, está todo mundo de folga, de férias, da criançada de férias, aproveitar, né? Vim para o centro da cidade, o centro histórico de Cuiabá, repleto. É o maior shopping ao céu aberto da sociedade, para a sociedade. Muito obrigada pela sua participação, Sr. Roberto Peron, diretor da CDL. A gente vai encerrar essa participação aqui, mostrando mais um pouco da criançada se divertindo nos brinquedos. Olha aí, fila, mas a gente quer mostrar mesmo a garotada aqui se divertindo. Daqui a pouquinho, eu vou voltar para falar aqui do centro da cidade também, sobre um outro assunto bastante importante, Andressa, que é o trânsito, que a gente sabe que é complicado e precisa de bastante atenção, não é mesmo? É verdade, Kelly. O centro da cidade é bastante movimentado e promoções irresistíveis. Vale a pena conferir.